Música Plástico, indispensável, como tudo que se faz bem para a vida deve ser. Este é o eslogan do 2º Congresso Brasileiro do Plástico. O plástico está entre as matérias-crimas mais estudadas e inovadoras do mundo. Versátil, está presente em cada momento de nossas vidas. Impossível viver sem. Graças aos plásticos, os produtos ficaram mais eficientes, adquiriram alta performance e são mais econômicos. O plástico é um grande parceiro do meio ambiente, pois é o plástico que protege os solos e lençóis freáticos, gera eficiência energética, proporciona economia de água, energia elétrica e matéria-clima, reduzindo emissões. O plástico é 100% reciclável, gera emprego, renda e preservação ambiental. Todos estes aspectos que fazem do plástico um grande parceiro da sociedade serão discutidos neste 2º Congresso Brasileiro do Plástico. O 2º Congresso Brasileiro do Plástico tem o patrocínio de Brasquet, Fiteza, Instituto Brasileiro do PVC, Plastivida, FFS Filmes, ABF, Valfilme, Lorde e BRDE. Com o apoio especial de Agiplaste, Adirplaste, Simpepe, Simpespe, Fiergos e El, Abrinque, Fruque e Mama. E conta ainda com o apoio de várias entidades ligadas ao plástico de todo o Brasil. Convidamos para o seu pronunciamento o Presidente do 2º Congresso Brasileiro do Plástico, Sr. Alfredo Chimil. Senhoras e senhores aqui presentes, autoridades, representantes dos poderes constituídos, representantes da academia, empresários, imprensa, meus amigos. É com enorme satisfação que os sindicatos da indústria plástica do Rio Grande do Sul, apoiados pelos demais sindicatos do Brasil e por entidades como ABF, Abrinque, Abiplaste, entre outras, que também representam o setor plástico no Brasil, realizam o 2º Congresso Brasileiro do Plástico. Iniciativa inovadora e que se soma a outros eventos do setor no Brasil, tem este Congresso o objetivo de aproximar a cadeia produtiva do plástico com a sociedade, mostrando quantos plásticos revolucionaram o mundo e revolucionaram o viver. Neste dia de trabalho, muitas novidades e discussões importantes para a sociedade serão colocadas na mesa por nossos palestrantes nacionais e internacionais. Desde o cenário do uso e inovações do plástico ao redor do mundo, foram as discussões mais pertinentes nos temas de sustentabilidade. As mudanças de cenário na Itália e Europa, as novidades em hordas e próteses feitas com materiais plásticos, o seu uso cada vez maior na construção civil e a visão de para onde caminha a indústria de plástico no futuro serão os temas desta parte da manhã. À tarde, o setor traz à discussão o tema da educação, mas agora pelo viés do entendimento verdadeiro da poluição dos mares. Será mostrado como as embalagens plásticas contribuem para a segurança alimentar, bem como o uso de tecnologias viáveis somente com plástico que permitem uma melhoria em temas tão importantes como saúde e segurança. mas também nossa programação contempla um painel muito importante onde buscará contribuir com mecanismos já existentes para o aumento da exportação de plástico no nosso país, que desembocará, sem dúvida, no aumento de empregos e renda. Tenhamos todos um excelente dia de trabalho. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a terem vindo. Para a sua saudação, convidamos o presidente do SINCLAR, Sr. Jânio Morandi, que falará em nome dos três sindicatos realizadores do Congresso. Bom dia. Eu, em nome dos meus colegas Edilson Deitos e Ivan Arioli, presidentes do Sindicato de Material Plástico do Rio Grande do Sul, do Sindicato de Material Plástico do Vale dos Linheiros, ou seja, efetivamente, agradecemos muito a presença de todos vocês aqui, agradecemos a presença do Sr. Renato Oliveira, que está representando o nosso governador, agradecemos a presença do Sr. José Roriz Coelho, presidente da ABI Plástico, e também agradecemos a eficiente equipe desse segundo congresso, que foi capitaneada pelo competente colega empresário Schmidt, Alfred Schmidt. Gente, primeiramente, nós, seres humanos, soubemos dominar materiais. Existem três tipos de materiais que influenciaram tanto a vida humana que passaram a ser designados como fases históricas. Nós temos a pedra lascada, que desde os primórdios da humanidade até 10 mil anos atrás, ela conseguiu, o ser humano conseguiu melhorar a sua qualidade de vida lascando pedras para o porte. Mais adiante, o ser humano conseguiu, com o fogo, fundir o estanho e fundir o cobre e fazer uma liga de bronze. E o bronze influenciou muito a humanidade na fabricação de utensílios. Então, foi chamado de Idade do Bronze, que foi, mais ou menos, há 5 mil anos atrás. E, mais adiante, com a sabedoria de lidar com metais, o homem descobriu, através do manganês, a produção do ferro. E o ferro influenciou muito a melhoria da nossa qualidade de vida. E, há 2 mil anos, desculpe, há 4 mil anos atrás, começou a se chamar a Idade do Ferro. Pois bem, hoje nós estamos vivendo uma nova Idade. Um outro material que está influenciando tanto a nossa vida que nós podemos até chamar de Idade do Plástico. Mas não somos nós que vamos dizer isso. Somos historiadores. E a influência deste material que exerce em nossa vida. Só que o plástico é uma coisa muito embrionária. É um material muito novo. O plástico começou a se popularizar há 50 anos atrás. pós-Segunda Guerra Mundial. Quem tem mais de 60 sabe que, na sua infância, não tinha plástico. E eu resgatei, lá do fundo do baú, a abertura de um programa que foi feito há 43 anos atrás. Esse programa de televisão existe ainda hoje. Mas a sua abertura, ela foi uma visão de futuro. Porque há 40 anos atrás, o plástico também tinha muito pouca influência. Então, agora vamos ver em preto e branco, que é o original da abertura deste programa, o que ele fala, para depois nós avaliarmos o que nós vivemos hoje. Por favor. O que ele fala, para depois nós vamos ver o que nós vivemos hoje. Quem tem mais de 50 se lembra disso. E olha que interessante. É fantástico. Da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida. O plástico faz parte do show da vida. Só que o plástico, ele é muito bom. Ele é muito bonito. E nós conseguimos fazer muito barato. E o fato de ser muito barato é porque nós conseguimos introduzir o plástico em muitas coisas da nossa vida e ele é facilmente descartado. Hoje nós estamos vivendo um problema onde algumas pessoas com pensamento animista estão prejudicando o destino correto do plástico. O que é o animismo? O animismo é quando uma pessoa dá vida a coisas sem vida, coisas materiais. Tipo assim, o sol é um Deus que governa as plantações. Isso virou até uma religião no passado e em algumas culturas. Então, o que acontece? O sol é um ser material, sem vida. Mas o homem dá a ele vida. Isso é um erro. Porque quem governa as ações humanas é o homem. Então, eu vou fazer uma outra situação também animista para entenderem um pouco mais de quanto esse pensamento não consegue fazer porque nós trabalhamos corretamente o futuro do plástico. Pergunto para os senhores. A faca mata? Os animistas vão dizer sim. Se ela entrar no corpo de uma pessoa várias vezes e atingir órgãos vitais, vai matar. Mas as pessoas realistas vão dizer não. Quem mata é o ser humano que utiliza a faca de forma maldosa. A faca é uma evolução da pedra lascada. Essa que eu tenho aqui na minha mão, ela tem um cabo de plástico e uma lâmina de cerâmica. Olha só a evolução que nós tivemos. E a faca é muito boa para nós. Desde o tempo da pedra lascada até hoje, nós sabemos que não existe uma residência nesse planeta que não tenha uma faca de tão boa que é. Agora, pergunto. O plástico polui? Os animistas dirão sim, olha os mares, olha as tartarigas, olha os plásticos boiando nos rios. Os realistas dirão, não é o plástico que polui. É o ser humano que descarta erroneamente um produto que lhe foi muito útil. Se nós começarmos a ser mais realistas, nós vamos começar a acelerar muito mais ainda a solução para o plástico. E em cima disso existe uma sabedoria. Só que essa sabedoria tem que ser disseminada. Eu vou mostrar para vocês agora um breve filmizinho de uma menina chamada Sofia que fala com muita sabedoria. Fala. Olá, meu nome é Sofia e minha mãe disse que significa sabedoria. Eu tenho 12 anos. Decidi escrever essa caixinha para as futuras gerações. Eu vejo hoje que muitos falam sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. E também ouvi alguém dizer, nós temos que deixar de usar coisas de plástico. Fiquei pensando nisso o dia todo. Depois da aula, fui com minha mãe no supermercado. E sabe o que eu vi lá? Quase todos os alimentos estavam embalados em plástico. Eram frutas, pães, cereais, vegetais, carnes. Tudo bem protegido, limpinho e conservado. Então eu pensei, como o plástico é bom para a nossa comida e nossa saúde? Na hora de ir embora, levamos a nossa comida em sacolinhas, que também eram de plástico. Depois do nosso almoço, eu fiquei com sede. E quando fui pegar a água, perguntei para o meu pai. Como que ela chega daqui? Ele disse então que são os tubos de plástico que trazem a água potável para a nossa casa. Sem isso, não daria para tomar banho, lavar as mãos e preparar comida. Inclusive, toda a água suja, as pias e os dados sanitários, é levada até o esgoto por todos os plásticos. E isso é muito bom para a nossa saúde. Meu papai também explicou que quase toda a nossa casa é feita com coisas de plástico. Os cabos de luz, os povos, os písos. Então eu perguntei, papai, por que tudo tem plástico? E ele disse, porque o plástico é bom e barato. Mas por que ele é barato? Porque o plástico usa muito pouco material e energia para sua fabricação. E falando em barato, eu imagino como o plástico melhora a vida de quem mais precisa. Ele é acessível para todos e substitui outros materiais que custam muito mais, mas que servem para fazer a mesma coisa. Será que tem mesmo como deixar de usar o plástico? Tudo isso que eu falei é tão bom e importante para as nossas vidas? Pensei, pensei e pensei. E cheguei a uma conclusão. Melhor do que deixar de usar o plástico é saber dar o destino certo para ele. Será que não podemos utilizar o que nós iríamos jogar fora? Não parece ser muito difícil. E se nós não precisamos mais de um objeto de plástico, é muito simples. É só separar, colocar no cesto próprio e destinar a reciclagem. Tem muita gente que sabe o que fazer com o plástico, para que ele volte a ser utilizado e não faça mal à natureza. Esse é o recado que eu queria dar para o pessoal do futuro. Não é o plástico que suja as ruas e maltrata o meio ambiente. Nada disso. Quem faz isso são as pessoas que jogam o lixo onde não dá. Eu, minha mamãe, meu papai e meu irmão já sabemos disso, porque separamos e destinamos ao lugar certo tudo que é possível. Espero que quem estiver dando essa cartinha também faça isso. E espalhe essa mensagem para todo mundo. O futuro das pessoas e do nosso planeta depende da nossa educação. Com carinho, Sofia, que significa sabedoria. Que sabedoria! Então, o nosso papel, além de produzir plásticos, também é disseminarmos o quão bom ele é nas nossas vidas. Ele é indispensável. Então, o tema desse congresso é justamente para nós mostrarmos o quão o plástico influencia nas nossas vidas e também o quanto que ele vai evoluir para melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida em todos os setores. Nós vamos falar nesse congresso, no setor do desenvolvimento econômico, no setor da introdução do plástico, na fabricação de próteses, de peças dos nossos corpos, da construção civil, da alimentação, na área da TI. Ou seja, o plástico está entrando em todos os setores das nossas vidas. E nós queremos, com isso, então, que no final desse congresso, saímos motivados a melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida como o uso do plástico e usarmos cada vez mais a nossa inteligência para nós inovarmos como plástico e melhorarmos mais a nossa qualidade de vida. Muito obrigado! Convidamos o secretário adjunto do desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, senhor Renato Oliveira, que nesse ato representa o governador do Estado para a sua saudação. Sr. Alprego Chimito, presidente do 2º Congresso Brasileiro do Plástico, senhores presidentes dos sindicatos que organizam o evento, senhoras e senhores empresários, empresárias, e todos os presentes nesse evento, o meu bom dia. Eu trago inicialmente a saudação do governador José Sartori e do titular da pasta de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, o deputado Fábio Branco. conversando em saguão aqui desse salão, me foi dito que como representante do governador, eu deveria ser, teria a fala mais longa. E agora, antes do meu povo convidar-me, perguntaram se eu poderia falar de dois minutos. Eu fiquei pensando que entre dois minutos e uma fala muito longa, eu acho que eu vou falar uns cinco minutos. Eu gostaria, não só de cumprimentar a realização do evento, mas a organização do tema do evento, que define claramente uma agenda pública da indústria do Plástico, uma agenda de política pública. E isso é absolutamente fundamental em qualquer discussão, em qualquer debate, em qualquer política de desenvolvimento econômico sustentável. Como o plástico, como a indústria do plástico é um setor que está presente virtualmente em toda a economia, talvez só a indústria da informática seja tão horizontalizada quanto a indústria do plástico hoje, na época do fantástico, no início do programa, as tecnologias de informação não existiam ainda como tal, então se falava em homem informático, apenas um homem plástico. Mas certamente a mais horizontalizada dentre os setores industriais. Então, definir para essa indústria uma agenda pública é algo absolutamente fundamental, inclusive com a orientação do próprio desenvolvimento econômico em vários outros setores industriais. No estado do Lugansu, nós temos algumas políticas públicas que resultam em benefício da indústria do plástico. Talvez a principal delas seja a política de apoio aos arranjos produtivos locais, que conseguiu, em alguns setores, conferir ganhos de produtividade, ganhos de gestão, ganhos de competitividade bastante significativos. O atual governo está comprometido com essa política. No entanto, está fazendo um esforço, especialmente através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, de ampliar os horizontes das iniciativas governamentais de fomento ao desenvolvimento econômico. não só sustentar a competitividade da indústria, a competitividade dos vários setores da nossa economia, mas formular políticas que sinalizem para a ampliação de mercados. Nós entendemos que a tarefa dos governos hoje é sustentar o desenvolvimento industrial, apontando, estimulando, fomentando novos mercados. Com esse objetivo que nós definimos alguns setores para o investimento em inovação tecnológica e em fomento ao investimento privado, que têm o compromisso de serem voltados para a ampliação de mercados. Ou seja, que apostam na competência dos nossos vários segmentos industriais para a conquista de novos mercados. E todos estes setores que nós escolhemos como estratégicos, ou seja, o setor de saúde, política industrial da saúde, o setor de política industrial, de política de indústria aeroespacial e de defesa, o setor de transporte, de logística e de mobilidade urbana, o setor de tecnologias sociais, o setor de energia, o setor de alimentos e agroindústria, em todos eles, a indústria do plástico terá um papel absolutamente decisivo para o seu sucesso. então eu conclamaria a todas as entidades representativas, aos sindicatos do setor que aliem-se ao conjunto de programas que o Estado está formulando, que o governo está formulando nessas áreas. Eu mencionava também em conversa antes com os presidentes do sindicato a necessidade, a vantagem que nós teríamos de uma aproximação dessa cadeia industrial, do cluster industrial da saúde, por exemplo, do cluster de tecnologias da saúde que já está constituído no nosso Estado, que atualmente tem um foco bastante desenvolvido em tecnologias ligadas à área de informática, de TI's, a todo um segmento industrial que já está articulado com o cluster industrial da saúde. No entanto, nós temos uma gama imensa de possibilidades, de potencial de mercado na produção de equipamentos propriamente ditos, equipamentos médicos hospitalares que têm na indústria do plástico o seu coração tecnológico. poderíamos dizer. Então, eu creio que, eu colocaria aqui como um apelo, colocaria aqui como uma contribuição ao debate, a possibilidade de que a indústria do plástico se alinhe concretamente, se alinhe diretamente a esses programas que nós estamos desenvolvendo, visando o desenvolvimento econômico através da sinalização de mercados nos quais a indústria gaúcha pode ter uma competitividade exemplar. Muito obrigado, um bom congresso a todos e a todas e sucesso. Obrigado. Obrigado. Aplausos.